Como fazer o teste no conector da boia de combustível da YBR, certo? Esse aqui é o conector onde tem o fio verde e o fio preto, somente dois fios, certo? Como iremos fazer? Vamos pegar aqui o multímetro, colocar aqui na escala de 20V contínuo, ponta de prova preta no aterramento, aqui, certo? E ponta de prova vermelha, aqui ó, vamos focar aqui no fio verde, certo? Vamos ligar aqui a chave de ignição, chave de ignição ligada, com a prova vermelha aqui no fio verde, ó, 5.7V, vai ficar na média de 5 a 6V, 10V, certo? Ó, no fio verde, certo? A limitação positiva que vem lá do marcador de combustível, ok? Recebe lá 12V, passa pela bobina lá do marcador de combustível e retorna pra cá na média de 5 a 6V, certo? Agora o teste coloca-se na escala de continuidade, ignição desligada, escala de continuidade, ponto de prova preta no aterramento e a vermelha no fio preto, tem que dar continuidade, ó, ok, ó, continuidade, ok? Então, o teste do aterramento ok e da alimentação positiva também ok. Agora vamos pegar a boia de combustível, iremos conectar ela aqui no local e executar o teste de leitura, certo? Do que a boia está mandando a informação para o painel, certo? Lá para o marcador de combustível. Vamos conectar aqui e executar o teste. Vamos colocar a ponta-prova vermelha aqui, ó, no fio verde. O montinho vai ficar na escala de 20V contínuo, certo? E agora vamos ligar a chave de ignição. Ligou a chave de ignição, aqui vai apresentar uma leitura de 4V com a boia totalmente, ó, baixa, certo? Dessa forma aqui, ok? Indicando que ela está totalmente baixo, vazio, certo? Aqui, ó, nessa posição, ok? Ela vai ficar aqui no tanque, dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, ó, lá no tanque. Então ela está vazia, certo? E mostrando aqui uma voltagem de mais ou menos 4V. Quando eu começar a movimentar aqui, ó, o braço, certo? Que é a boia aqui, ó, de combustível. Indicando que está colocando gasolina. Então essa leitura aqui, certo? De 4V vai ter que cair essa voltagem, certo? Por motivo da resistência aqui que tem no marcador de combustível. Que tem na boia de combustível, certo? Então eu vou levantar aqui, ó, vou começar a levantar e aqui a voltagem vai começar a cair e aqui o ponteiro começa a subir, certo? Então vamos movimentar aqui, ó, e observe aqui, ó, certo? Já vai começar a cair, ó, a voltagem, ó, vai diminuir, ó, estou movimentando e a voltagem diminuindo, certo? E o ponteiro começando lá a subir, ó, estou movimentando mais, ó, estou aumentando como se tivesse gasolina e aqui a voltagem caindo, certo? Ó, estou movimentando mais e a voltagem tem que cair, certo? Tem que diminuir a voltagem e o ponteiro subir, ó. Vou fechar total lá o marcador, ó, está cheio e a voltagem aí, ó, vai ficar próximo de 1V, certo? Ó, 0,9mV, ó, totalmente cheio e o ponteiro lá, ó, cheio total, certo? Então quando o tanque estiver cheio, a voltagem é baixa, justamente por motivo que passa aqui pela resistência da boia de combustível, certo? Então tem que diminuir a voltagem, ok? Soltei total, volto lá para os 4V e o ponteiro começa a baixar, certo, ó, ok? Descendo lá total, certo? Nessa moto aqui, observem, eu vou segurar ele aqui, deixar nessa posição aqui, ó, certo? A voltagem vai estar na média 3V, só um exemplo, certo? E o ponteiro parou. Agora eu vou desligar a chave de ignição, ele vai descer, certo? Nessa motocicleta, em outras motos não, fica paradazinho lá. Quando eu ligar a chave de ignição, certo? Ele vai para a posição que a boia de combustível está com a gasolina que está dentro do tanque lá, certo? Está marcando uma resistência, mandando uma voltagem de leitura para o marcador de combustível e quando eu ligar, quando for energizado a bobina, e observe, ó, está aqui, ó, parado. E quando eu ligar a chave de ignição, ó, ele já vai reconhecendo a quantidade de combustível que tem dentro do tanque, certo? Ele vai subindo, ó, ok? Por quê? Porque tem gasolina do tanque e ele está nessa posição, ó, é onde vai mandar essa voltagem de resposta para o marcador de combustível e ele vai mostrar aqui, ó, de acordo com a resistência que está passando a corrente elétrica, ok? Olha aí, ó, ok? Então, esse é o teste no conector da boia de combustível da YBR Yamaha. Show!